Saiba quem é você e entenda seu poder. Você já respondeu a pergunta. A maioria das pessoas são pobres porque elas são programadas para ser pobres. Elas vêm de famílias que têm esse tipo de programação e isso vai passando de geração em geração. Você deve dominar a sua mente todos os dias, mas para alcançar suas metas, a primeira coisa é definir qual é a sua meta. E o mais importante, definir em cima do teu propósito de vida. Quem você é? O que você deseja realmente para a sua vida? Procurai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. Ou seja, o reino dos céus está dentro de você. Então, conheça-te a ti mesmo. Saiba quem é você e entenda seu poder. Você já respondeu a primeira questão aí. A falta de persistência é exatamente porque você não está seguindo o seu propósito de vida. Então você fica quicando para tudo quanto é lugar que te dá pequenos prazeres, porque não entende o verdadeiro prazer dentro de você. Você procrastina? Tem dificuldade de realizar os seus sonhos? Já percebeu que tem pessoas que por mais que se esforcem, parece que nada dá certo? Enquanto outras, às vezes sem esforço algum, conseguem ter tudo o que elas querem? Qual o segredo por trás disso? Luiz Gamonal. Eu me chamo Luiz Gamonal, sou escritor e treinador mental. E minha maior busca nos últimos anos foi entender o porquê as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos. E depois de 16 anos de estudo, eu finalmente descobri. E é isso que eu quero compartilhar com você na jornada Magos do Destino, que acontecerá no dia 10 ao dia 14 de outubro, onde eu vou compartilhar com você todos os bloqueios que te impedem de ter a vida dos seus sonhos e vou te mostrar como selecionar isso. O evento será totalmente online e gratuito. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição. Te espero lá. É isso!